Fala Comigo Como um pastor que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não venha de ti Fala Comigo Senhor, eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Sei que me falas através de um irmão Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração Sei que me falas pela tua palavra E falas comigo até quando te calas Até em silêncio Deus fala pra gente Sempre te ouço na tripulação Tua voz me acalma E traz consolo ao meu coração E quando não sei que direção tomar Paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir falar Fala Comigo Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Fala Comigo Fala Comigo Fala Comigo Como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não venha de ti Fala Comigo Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Diga Comigo assim Eu preciso te ouvir Fala Senhor Fala Comigo Fala Comigo Senhor Fala Comigo Fala Comigo Quero te ouvir Quero te ouvir Meu Deus Fala Comigo Senhor Fala Comigo Fala Com o ouvinte 93 Nessa hora Fala Comigo Senhor Oh Vem me dirigir Oh Deus Fala Comigo Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Todos os dias Beijo Mel Beijo Mel